Trânsito Arquitetura Patrocínio Macrovision Home Theater e Automação Império Persa Home Design BG Colchões Essenza Casa e Jardim Favorita Boutique Quintino E Elite Design Você já pensou em quanto tempo é necessário para a confecção de um tapete persa? E se ele for de grande formato então? Nós conversamos com um especialista no assunto, Pedran Zaman, da Império Persa Que nos contou diversas curiosidades sobre o assunto Dá só uma olhada na matéria Hoje a gente veio até a Império Persa para falar de algumas raridades quando se tratam de tapetes Os grandes formatos Pedran, são raridades, é difícil encontrar tapetes desse tamanho Maísa, primeiramente eu quero dizer que estou muito feliz em retomar aqui com a Trânsito Fazia tempo que eu não vinha aqui para a gente gravar E eu acho que é a primeira vez que eu estou sendo entrevistado por ti Realmente é um tema muito interessante de a gente abordar aqui Porque existe muita dificuldade de encontrar esse tipo de tapete no mercado Principalmente no mercado aqui do Sul Quanto também no mercado brasileiro Porque esses tapetes, para tecer eles, é muito difícil Quando nós estamos trabalhando com tapetes um pouco menores como esse E a gente vê que ele foi feito 100% à mão A gente já percebe Nossa, como é difícil, né? Fazer isso nó por nó Agora imagina um tapete como esse que vocês estão vendo Que tem 4,5 metros de largura por 7 de comprimento Eu te confesso que eu nem consigo imaginar isso Eu sei, eu imagino que um pequeno desses deve ser feito por uma pessoa só E o grande? Até quantas pessoas podem confeccionar o mesmo tapete? É, exatamente Então nesses tapetes de grande formato Nunca é uma pessoa, porque não consegue Então são teares extremamente largos Na qual tem duas ou três ou quatro pessoas Dependendo da largura do tapete Que vão estar trabalhando nele durante anos, Maísa Não é uma semana Não é um mês Não é seis meses Não é um ano Não é dois anos São na faixa de cinco anos De três a cinco anos Que as pessoas estão lá Trabalhando frequentemente Para poder terminar um tapete desse tamanho É impressionante esses números, né? Bom, e a gente está falando Esse tapete de 4,5 por 7 São 30 metros quadrados É muito grande Sim Digamos que esse tapete é muito maior Que muita sala que tem aqui no mercado Esse tipo de tapete Normalmente a gente coloca em casas Ou em apartamentos muito grandes E quando não se tem nesses formatos Porque é muito complicado de conseguir Se colocam dois tapetes Então se coloca um tapete de 3 por 4 Ou 3,5 por 4,5 Que dois desses tapetes fecham a medida Normalmente se usa um tapete 3 por 4 Para deixar um espaço entre eles E depois um outro tapete 3 por 4 3,5 por 4,20 E etc Então a maioria das vezes são assim Que são tamanhos mais usuais Que a gente consegue encontrar com maior frequência Que são tamanhos muito grandes Um tapete 3 por 4 é considerado um tapete muito grande Mas existe uma frequência muito maior Eu, por exemplo, tenho muito desses tapetes Agora desses tapetes de grande formato Como 4,5 por 7 4 por 6 3 por 5,5 São tapetes que eu tenho Um, dois ou três de cada Pedro, e como é que se consegue Tamanha harmonia Entre as pessoas que estão tecendo esse tapete Para que os desenhos As flores Consigam ser tão perfeitas E tamanha linearidade Nos desenhos Como é que se consegue isso? Não sei Realmente eu não sei Se uma mulher que estiver tecendo Tiver de TPM E a outra não Já vai dar uma diferença aí É o casamento que se tem Porque aos 5 anos Elas ficam trabalhando E conseguir realmente Se tu vê um tapete No lado direito E tu vê o tapete do lado esquerdo Tu não consegue encontrar diferença nele E é isso É essa harmonia Essa unidade que tem E muita concentração que tem Entre cada uma dessas pessoas Que consegue fazer o tapete Se tornar essa raridade E essa beleza Que nós adoramos colocar em nossas casas Pedrão, hoje a gente vai mostrar Três tapetes, né? De grande formato Que vocês tem aqui na Império Persa E uma coisa que eu observei entre eles Foi a diferença nas tonalidades Principalmente do fundo, né? Do tapete Fala pra gente um pouquinho sobre isso É, os três tapetes que nós vamos mostrar Nós temos outros aqui Mas a gente escolheu mostrar três tapetes Que são tapetes de três regiões diferentes do Irã Então nós vamos mostrar agora um tapete Que é o tapete Naim Que é esse que vocês estão vendo Que ele tem como característica principal Esse fundo claro E os tons de azul Com um pouco vermelho Muitas vezes esse tapete Tem seda na composição O que se torna Muito mais sofisticado E esse tapete aqui Que nós estamos mostrando Então ele tem 4,5 por 7 4,5 de largura por 7 Então é realmente enorme 30 metros quadrados O outro tapete É um tapete da região de Tabriz Que esse tapete aí Que vocês estão vendo Ele é um pouco mais escuro Então ele tem um fundo mais escuro Que uma das características Desse Tabriz que vocês estão vendo É um medalhão central Esse tapete tem 6 metros por 4 Então são 24 metros quadrados Que também é considerado O grande formato Esse outro Que a gente está mostrando É um tapete Naim Que ele tem 3 metros por 5 A largura dele Até uma largura adequada Mas ele é bem comprido Então ele tem 5 metros quadrados E que ele tem esse tom Com fundo azul E que ele ressalta No momento que a gente bota Ele no ambiente Com a luz Esses detalhes azuis Ele ressalta Juntamente com o amarelo Que o tapete tem Pedrã, assim como A mudança de cores De acordo com cada região Que faz os tapetes Existem diferenças também Nos desenhos, medalhões No qual eles tecem os tapetes? Sim, com certeza Cada região do Irã Ou cada região do tapete Que é produzido o tapete Ele tem um desenho Formato característico Que identifica o tapete Nesses 3 que a gente está mostrando Então a gente mostra o Tabriz Que a característica dele Muito comum É ele ter um medalhão no meio E o Naim E o Nadiafabado Que a gente pode ver São tapetes que tem Muitas flores É muito floreado Às vezes tem uma pétala de flor Saindo de um lado Às vezes é um conjunto De flores e tal Que é o que Espécies de arabescos Assim também Arabescos Exatamente Então cada região A gente consegue Identificar o tapete Conforme o desenho A lã que é utilizada Então a qualidade da lã A gente consegue identificar Onde que é E às vezes os tons de cor Que são muito característicos Como o Naim Que é característica muito forte É um tapete de tom claro Porque se a gente pega Um tapete machado Caxã Que são tapetes Que tem um tom mais vermelho Tem um pouco de geométrico Tem às vezes uma Flores Tem um medalhão Com muitas flores e tal Mas a característica dele Desses tapetes cachã e machado Que tu vê que ele tem Muitos tons de vermelho E vermelho vibrante Que é totalmente contrário Do tapete Naim Que são tons mais calmos Mais amenos Como um azul claro Como um bege Como um branco Tu falaste também No material que eles são feitos Quais são os materiais Utilizados Tu falaste também Na seda Que alguns tem um toque De seda também Normalmente é lã e algodão Mas alguns poucos tapetes Tem seda Como detalhes em seda São colocados em volta De alguma flor Ou para fazer um Trabalhadozinho E isso no momento Em que a gente Enxerga o tapete Parece que ele tem um Um tapete é 3D E vai sobressaindo Como eu tenho tapetes Com totalmente de seda Ou com uma grande Quantidade de seda E aí são tapetes Que não se colocam Em ambientes Com grande tráfego De pessoas Bom Pedrão Muito obrigada Por essas informações Adorei estar aqui com vocês E sempre agregador Essas informações É muito bacana Saber de todas Essas raridades Todas essas informações Sobre um tapete persa Mais eu fico muito feliz Por ter vindo realmente E poder apresentar Esses tapetes Bem diferenciados Que a Império Persa tem Para o seu telespectador Que está aí olhando E dizer Olha realmente Existe É feito artesanalmente As pessoas podem vir aqui Conferir E aprender E ter uma aula De tapetes também Transit Arquitetura Patrocínio Macrovision Home Theater E automação Império Persa Home Design BG Colchões Essenza Casa e Jardim Favorita Botique Quintino E Elite Design E Elite Design Legenda Adriana Zanotto